Fala galera, meu primeiro, um dos meus amigos no meu canal né, é Vinicius Gamer Eu jogo um game né, eu sei sabe É claro né Então, hoje eu estou jogando aqui um jogo Survivor The Hats Ah meu Deus, esqueci mais Então tá Então, é um jogo de sobreviver a um bicho assassino né Aqueles bichos lá, aqueles monstros sempre né Então, esse é o monstro do nosso Então, olha, olha a risada dele Olha a risada dele Sombria né gente Então, a gente tem que fazer uns cristais Tipo o Frida Fatina né A gente tem que fazer uns cristais A gente tem que fazer, tipo, alguns cristais pra fugir daqui, entendeu gente A gente tem que fazer alguns cristais Gente, é só tá brincando É o meu nome, é Jotinha dele Não gente, é Então gente, é Então é Depois eu volto quando O povo né É Quando E aí galera É Eu voltei aqui E eu não sou o Killer Eu vou ficar muito Muito escondido Muito quieto Pra o Killer não pegar, tá galera Então Gente, se vocês quiserem Eu posso trazer mais vídeos aqui no canal Tipo o de Frida Facility Deixa o like É gente, deixa o like Se vocês quiserem mais um vídeo amarelão Amarelão, já deixa o like com o dedão E Bora fudir do Killer Desculpa Desculpa gente Porque eu já vi Eita diabo Olha o Olha o satanás rindo Cara O satanás tá rindo Oi Tchau É Oi Killer É Oi Oi É Eita O Killer caiu Cara O Killer caiu Meu Deus Corre do Killer Ó gente Gente Por favor Gente Por favor Torce aí por mim Pra mim Pra mim Venceu esse jogo Tá gente Por favor Deixa o like Deixa o like aí Gente Pra Que ajuda muito O canal Ó Lembrando Deixa o like Deixa o like aí Deixa o like aí Tá gente Que eu tô fazendo aqui o cristal Por enquanto Gente Eu duvido Desafio do like Eu duvido Você deixar o like E se inscrever no canal Antes que eu sente Antes que eu sente aqui Beleza gente Então Vai começar o desafio Em 3 2 1 E Deixa o like Se inscreve no canal Aê Quem conseguiu Escreve aqui nos comentários Então É Eu tô aqui fazendo cristal E o que levei Vocês Vocês são os bons Não são vocês não Tá gente Não são vocês Porque Eu era o único Sobrevivente Igor Eu era o único Sobrevivente O tempo Todo Gente Eu era o único Sobrevivente O tempo todo E eu nem percebi Gente Se eu tivesse Percebido Se eu tivesse Percebido Que eu era o único Pessoa Eu não ia ter Eu ia sair do jogo Desculpa Porque É Porque O que? Ó Gente É Eu já vou É Agora Depois eu vou Voltar esse vídeo Eu vou Eu vou voltar esse vídeo Aqui agorinha Mas Só Vou fazer Essa Tá É Perícia Eu tô fazendo aqui um vídeo Gente Tá aqui na casa do meu amigo Eu não Eu não falei Eu não falei Que eu tava Jogando Que eu tava na casa do meu amigo Desculpa gente Então É Tô fazendo aqui o trem Eu vou comer calo Gente Lá em casa É Eu vou chegar em casa agorinha Tá Então Quando eu chegar em casa Não vai demorar Eu prometo Quando eu chegar em casa Eu não Eu continuo de gravar esse vídeo Tá Então Gente Eu cheguei num lugar sem caminho aqui Eu não consigo subir Eu não consigo subir É É Então Tá É Tá Gente Não liga Para os outros Para algumas coisas Que tá dando errado Tá gente É Porque Foi na casa do meu amigo Que tá tendo um congresso Aqui de mulher Tá E Até Xingando um pouquinho Né Que eu xinguei Desculpa gente Porque Eu sou Eu sou evangélico Tá gente Sou evangélico Eu sempre Eu sempre fiz evangélico E só tem Uma Duas pessoas Jogando Só uma pessoa Jogando Comigo Se ela morrer Eu vou ficar bolado Igor A gente chega lá em casa E joga Tá Comigo É Igor Você pode Pegar Uma coisa Sua chuteira Igor A gente venceu Aê galera A gente venceu Então Gente Eu vou Continuar o vídeo Agora Eu não sei se vai cair Não vai Eu sei que não vai Eu já volto Tá gente É Agora Eu volto Em três Ah não Ainda tem tempo Né Igor Pra me gravar mais Um pouquinho Gente Por favor Gente Deixa o like Se inscreve No meu canal Porque Sou muito carinhoso Eu sou Gente Olha Eu já joguei Com alguns youtubers E Se você me reconhecer Tá aqui No jogo É Vocês podem me aceitar Como amigo Porque eu sei Vou aceitar Eu posso Eu posso até Pular Bem na Vocês podem Pedir a amizade Pra mim Bem na hora Que eu vou pular E eu clico E eu não aceito Entendeu Vai sem querer Então Pula a janela Então Entendeu gente Por isso Mas O killer Tá ali Oi killer Tchau killer Você é uma bosta Eu falei a verdade O killer É uma bosta Nossa Você entendeu É na hora Que terminou O cristal Aqui Pula Parkour Eu vou seguir O povo aqui Porque Eles sabem Onde é que tem Olha Tem Tem quatro Pessoas aqui Que bom Tem quatro Banquinhos Lá no Treino Pula o muro B B B B Volta 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 Gente Volta Por favor Por favor Voltem Voltem Olha aqui O killer Ai meu Deus Eu sei Eu sou a pessoa Mais perto dele Fode Eu tô muito perto dele Tomar não Tomar não Aqui O killer nem tá Nem aí pra mim Então Eu vou sentar Aqui Vai rápido Vai rápido Seus questões Véi Chaco Véi Coisa chata Gente Vocês Mataram Minha amiga Gente Mataram Minha amiga Minha outra amiga Por favor Sobrevive Por favor Por favor Sobrevive Amiga Eu sou Eu sou um bosta Nesse jogo Sem alguém Eu vou Eu vou Pender Se tiver alguma Pessoa aqui Comigo Ai Que bom O killer não Pegou ela Mas Tem três cristais Então É Difícil Eu não vejo Tô fazendo aqui Gente Não liga Pra As outras As outras Negócios Que tá falando É porque Tô aqui na casa Do meu amigo Ele tá assistindo Por enquanto que come E aí Ele tá assistindo É Como é que é mesmo Chaves Só que em desenho Então É né Ah não Tem três Tem três Ainda tem três Pessoas Mano Três Left Eu não posso Perder Esse jogo Eu não posso Vai Eu fiz um Mano Só falta Só mais um cristal A menina Fez Bem na hora Que eu terminei Mano Ai O killer vai tá aqui Ah Acertei Aceito Acerte Entendeu Viu gente Eu aceito Eu sou amigo Né O killer vai aparecer Bem aqui Ufa Eu pensei que era o killer Se fosse o killer Se fosse o killer Que tá assistindo O killer vai aparecer Terminou logo essa merda Nossa Fode Meu Deus Migo O killer Migo Eu terminei na hora Que o killer chegou Eu sou Ai Que bom Gente Vocês viram isso Gente Vocês viram isso Meu Deus Ai Meu Deus Eu tô Eu tô Eu tô doida agora Eu tô doida Ai Eu venci Eu não sou o killer Ai Ai É tão alívio Quando você sabe Quando você não é o killer Mas é uma bosta Quando você percebe Que o killer Nasceu do seu lado Né gente Seis Três Então gente Vou deixando um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui embaixo Se vocês ainda não for inscrito Marca o sininho das notificações Pra você perder nenhum vídeo E deixe o like Por favor Então É Então Até o próximo vídeo Tchau Mas Se vocês quiserem que eu Grave outro vídeo com um amigo E Alguma Tipo Alguma coisa Né É só você Pedir Então Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E Fui